Clubes com mais títulos de campeonatos nacionais. Quer dizer, o Benfica tem 38 em Portugal, o Juventus 36 na Itália, o Ajax 36 na Holanda, o Real Madrid 35 títulos na Espanha, o Anderlecht ganhou 34 títulos na Bélgica, o Bayern de Munique 33 na Alemanha, o Porto campeão 30 vezes no Campeonato Português, o Fenerbahçe 28 vezes na Turquia, o Barcelona 27 vezes na Espanha, o Galatasaray 24 vezes na Turquia, quer dizer, só na Turquia aparece 3, o Fenerbahçe 1º, Galatasaray 2º, e o Besiktas também parece na lista, o PSV 24 vezes na Holanda, o Besiktas 21 vezes na Turquia, o Manchester United 20 vezes na Inglaterra, e a Internacional 20 vezes no Campeonato Italiano, né? Surpreendente, né, o Milo não aparecer nesta lista, né? Porque o Milo parece que só tem 16, parece que é 16 títulos, né, do Campeonato Italiano, né? E aí, qual a surpresa que não apareceu nesta lista aí, né? Esse aí é o time que tem mais de 20 títulos, né, nas principais, é, nas minzenas principais ou nas grandes ligas da Europa, né, é, principalmente da Europa, né, principalmente. É só, peço o argentino júnior aqui da América do Sul, só o argentino júnior, não, agente não, pelo amor, não, não, não. Sim, pessoal, quero que vocês hajam o seu... Pelo amor de deus, pau de aí tudo aqui agora né. Aqui só aparece só da Europa, não aparece da América do Sul ou do continente.